Garota 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 Se eu lhe der um beijo vai me chamar de meu bem Carinha eu tô fora, é melhor se segurar Você não faz meu tipo, não insista que não dá Pra você me dar um beijo Você vai ter que rebolar, rebolar e rebolar Te dou a minha vida, passo tudo piso fundo Enfrenta o Mike Tyson no bolacha, no Edmundo Esse jogo duro não vai te levar a nada Entrei em fome e júnior sou, mas eu não estou parada Ha, ha, vai ter que rebolar Todo mundo vai se dar Ha, ha, vai ter que rebolar Todo mundo vai rebolar, vamos lá Ha, ha, vai ter que rebolar Ha, ha, vai ter que rebolar Cara, tô atrevido, tô achando que é meu tipo É tão cara de pau, é bobalhão, mas é bonito Eu tô apaixonado, topo o que der e vier Contigo, com dois tigos, quantos tigos que quiser Pra alguém nos separar é ruim, hein? Ah, vai ter que rebolar, rebolar, rebolar Aí também, Gabi, você é um cara decidido Já sabe o que quer, fez tudo pra ficar comigo Não sei o que eu vi nesse gênio de besteira Eu pirei de vez nesse maluco, eu vou ver Ha, ha, vai ter que rebolar Todo mundo vai se dar Ha, ha, vai ter que rebolar Ha, ha, vai ter que rebolar Ha, ha, vai ter que rebolar Todo mundo vai rebolar, vamos lá Te dou a minha vida Faço tudo, piso fundo Tanto Mike Tyson, no bolacha, no Edmundo Até esse jogo duro não vai te levar a nada Entre a fome e juni, sou mais eu nessa parada Ha, ha, vai ter que rebolar 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 Ha, ha, vai ter que rebolar